Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Uma pessoa jogou um cachorro do terceiro andar lá em Brejetuba, um filhote que corrou. Como é que você pega um cachorro e joga pela janela do apartamento? Eu quero compartilhar com vocês essa matéria que está no Folha Vitória. E o título é, filhote de cachorro é jogado do terceiro andar de prédio em Brejetuba. A polícia recebeu uma denúncia de que um homem sob efeito de drogas teria jogado o animal do prédio. Por sorte o animal não se feriu, o homem foi preso. Mas por sorte desse cachorro... Agora você imagine, quem está andando, passando lá embaixo, está andando pelo prédio assim, e de repente você vê um cachorro caindo na sua cabeça. Então, a droga é um problema terrível. Esse é o cachorro que conseguiu sobreviver da mão do drogado. Mas que cachorro feio também, hein? O cachorro é horroroso. Parece que cachorro horroroso. Mas nada justifica pegar esse bicho feio e jogar pela janela do terceiro andar. Tadinho, olha a cara dele. Sobreviveu o drogado que tentou matar o cachorro jogando pela janela. Um homem de 30 anos foi preso após arremessar um filhote de cachorro do terceiro andar de um prédio de Brejetuba, em Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo. O caso aconteceu no último domingo, 25 de Natal. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada durante a noite e prosseguiu até a região de Sertãozinho. De acordo com a denúncia, o homem, em surto, sob o efeito de entorpecentes, teria arremessado o filhote do cachorro. Não sei se vocês estão percebendo que as pessoas estão usando droga e não sei o que está acontecendo com a droga, se eles estão botando algum produto mais severo, que as pessoas estão tendo alucinações. Então a droga está ficando mais pesada. Um cara que arremessa um cachorro pela janela, ele pode arremessar a mãe, ele pode arremessar a filha, ele pode arremessar qualquer pessoa. Então, nós temos um problema sério aí. Que os usuários, os viciados, estão usando uma droga mais potente. Eles estão perdendo totalmente a consciência. Ao chegar no local, os militares encontraram o animal ferido. O suspeito disse aos policiais que o cachorro seria dele e que, inclusive, estaria procurando por ele, pois estava sozinho na residência e não teria visto quem o jogou na rua. Olha, será que foi ele mesmo? Porque vizinho, muito é vizinho que não presta. Tem muita gente que não presta, que mente, já não gosta dele porque ele usa droga e falou que ele arremessou o cachorro. A ONG Amigos da Rua do município foi acionada pela Polícia Militar para resgatar o animal. Em uma nota divulgada pelas redes sociais, a instituição disse que em um primeiro momento nenhuma fratura foi observada no animal. Essa conversa está mal estranha. Será que ele jogou o cachorro pela janela mesmo? Porque se joga o cachorro da janela pelo terceiro andar, alguma fratura tem. Então tem uma coisa de errada. Ele não jogou o cachorro. É uma questão de lógica. Se você pega o cachorro e joga ele pela janela do terceiro andar, o cachorro vai ter alguma... um cachorro pequeno desse, um cachorro feio desse, vai ter uma fratura. Então tem uma coisa estranha aí. Ele não jogou o cachorro pela janela. A cadelinha ficou em observação por 24 horas e apesar de assustada por um milagre, ela continuou bem. Não houve sequer uma fratura e nem hemorragia. Então ele não jogou o cachorro pela janela. A história é dois mais dois. É quatro. Se ele pega um cachorro mago desse, pequenininho, joga pela janela do terceiro andar, obviamente tem que haver um sangramento, hemorragia, alguma coisa. Então isso não aconteceu. Ele não jogou. Eles estão mentindo. Isso é mentira. É uma questão de lógica. Ou então a cachorra caiu em cima de um sofá, caiu em cima de um... enfim. Tem uma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. Segundo a ONG, o agressor não era o tutor do animal. Houve uma briga de casal na casa do tutor do animal. Eles botam tutor pra deixar a palavra bonita, né? Segundo a ONG, o agressor não era o tutor do animal. Houve uma briga do casal na casa do tutor. Olha só como é que vocês escrevem mal, hein? Depois é... Segundo a ONG, o agressor não era o tutor do animal. Houve uma... não era o tutor do animal. Houve uma briga de casal na casa do tutor do animal. Um tal de ficar repetindo as palavras onde o mesmo não estava presente. O agressor, repetindo de novo, em um ato covarde, de fúria, arremessou o animal. Estamos acompanhando o caso e podem ter certeza que faremos melhor para o animal. Maus tratos é crime da cadeia. A população está de olho. Frisou. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A polícia civil informou que ele foi autuado em flagrante por maus tratos contra animais, majorado por ser cometido contra... Majorado por ser cometido contra cachorro. Ele foi levado para o presídio. Aqui está a cachorra de novo, a cadela, olha só. Mas... Tem uma coisa estranha. Tem alguma coisa de esquisita aí. Agora, ele é usuário de drogas. Ele foi preso por supostamente arremessar um cachorro, que eu acho que isso não é verdade. Não do que eu estive defendendo. Eu não estive lá, não estava lá. É pelos fatos. Se uma pessoa arremessa um cachorro desse pela janela, e o cachorro está tranquilo, não tem nenhum machucado, então não foi um arremesso. E pelo fato de ele usar droga, ninguém fala nada, ninguém quer investigar de onde ele pega, de qual é a boca de fumo que ele compra a droga dele. Ninguém questiona isso. Existem dois crimes aí. Um arremesso, suposto arremesso do cachorro, que eu acho que isso não é verdade, porque se tivesse arremessado, o cachorro não estaria dessa forma tão bem. E o uso de drogas. E a contribuição com o narcotráfico. A suposta jogada do cachorro pela janela teve mais peso do que o uso da droga e do que a compra de droga. Isso tudo se perde, isso tudo se esquece. Isso não é crime. E o suposto arremesso de um cachorro pela janela tem mais peso do que o uso da droga. Enfim, não estou dizendo que os animais não precisem ser defendidos. Agora, essa história está mal contada. Se eu jogo o cachorro pela janela, o cachorro tem que ter algum tipo de fratura. E não teve nada de acordo com a matéria. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Feliz 2023. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.